Ministro, vamos agora à sua terra, Salvador, na Bahia, conversar com a Rádio Excel, Sra. M, Edson Santarini, bom dia. Bom dia, Cátia. Edson. Bom dia, ministro, conterrando o ministro, forte abraço, bom dia. Você pode aumentar o seu retorno para a gente, Edson, por gentileza? Ok, agora. Bom dia, ministro, bom dia, Cátia, bom dia a todos os colegas. Tudo bem? Tudo bem. Ok. A minha pergunta, ministro, bom dia. Bom dia, Edson. Ministro, Orlando Silva, a impressão que dá é que, por esses momentos, o governo Dilma vem fazendo uma espécie de apagar incêndios. Por que eu estou dizendo isso? A pergunta é, o governo Lula não teria negligenciado no planejamento da Copa, colocando nas mãos dos Estados uma responsabilidade que seria da União? E, completando a pergunta, porque, ao meu ver, a Copa, na verdade, não é um campeonato de futebol, e sim um encontro de nações. E a minha preocupação é porque nós temos 12 sedes e tem Manaus, Cuiabá e Natal, que praticamente, talvez, inviabilize essas capitais como sede da Copa do Mundo. Existe um plano B do governo, caso isso não ocorra? Prazer falar contigo, Edson, particularmente com os amigos da Boa Terra, da minha terra, da Bahia. Edson, governar é tomar decisões, é implantar iniciativas, é implantar projetos, a partir de um planejamento previamente estabelecido. Nós, há algum tempo já, Edson, estabelecemos um planejamento que tem três ciclos. O primeiro ciclo de planejamento envolve investimentos cuja maturação demora um pouco mais. Então, selecionamos para esse ciclo estádios, e hoje nós temos, Edson, obras nos 12 estádios, até o final de 2012 teremos nove estádios prontos, até o final de 2013 os demais estarão prontos. Aeroportos, que são 33 projetos de intervenção para aumentar a capacidade dos aeroportos brasileiros, que, na verdade, é necessidade do Brasil de hoje, não é nem para a Copa, é para hoje, pelo crescimento de demanda dos aeroportos brasileiros. Portos, a melhoria em sete portos, terminais turísticos de cidades que têm portos importantes, com potencial turístico importante, e a melhoria do transporte, mobilidade urbana. Esse primeiro ciclo, Edson, é de investimentos com uma maturação um pouco maior, que exige um pouco mais de tempo e está em curso, não é? Com o nível desigual de execução de cidade a cidade. Então, tem cidades que o avanço é maior, cidades que o avanço é menor, mas o avanço tem acontecido em todas elas, conforme o balanço feito agora há pouco. O segundo ciclo de planejamento e trabalho, diz respeito a temas de infraestrutura e de serviços, que são suportes importantes para o mundial. Eu falo de infraestrutura de telecomunicações, a infraestrutura de fornecimento de energia, segurança, que são temas que, nesse momento, nós trabalhamos, o Brasil tem uma boa condição, mas é importante uma integração de todos os governos. E o terceiro ciclo, que, na verdade, vamos iniciar no ano de 2012, diz respeito a temas operacionais, a malha aérea, como vai ser a operação interna nos estádios, questões que são mais operativas, que o teste em 2013 na Copa das Confederações é importante, e a realização da Copa de 2014 é definitiva para essa fase operacional. Por que eu te falo isso, Edson? Porque o plano da Copa tem três ciclos diferentes e ele procura ser cumprido religiosamente. Quando você questiona se há transferência de responsabilidades, eu diria para ti que não. Por quê? O Brasil não é uma república unitária, um Estado unitário. Ele é uma federação. Numa federação, você tem entes governamentais com papéis diferentes. Tem temas que são específicos da cidade, tem temas que são próprios dos Estados e tem temas que são de responsabilidade do Governo Central, da União, do Governo Federal. Por isso que há, é um compartilhar de responsabilidades. Assinamos a chamada matriz de responsabilidade, definindo o papel de cada ente no projeto 2014. Por isso, eu acredito que é um trabalho que não é simples, que é um trabalho realizado a muitas mãos. São 12 governos estaduais, 11 prefeituras municipais, vários ministérios atuando, o setor privado, empresários, a FIFA, o comitê organizador. Mas tem a segurança, Edson, que é muito trabalho, mas o trabalho tem avançado e nós temos a consciência da responsabilidade e do que ainda tem que ser feito para o sucesso do Mundial. Eu sempre digo, Edson, que a escolha de 12 cidades que a FIFA fez, estimulada pelo Brasil, tem o objetivo de nacionalizar o Mundial. Então, mesmo cidades que têm menos tradição no futebol, como algumas das quais você se referiu, elas compõem o Brasil. Elas, com a Copa, terão potencializado, realizado seu potencial turístico. Elas terão ganhos de melhoria de infraestrutura. Portanto, fazer em 12 cidades foi a escolha da FIFA, apoiada pelo Brasil, para nacionalizar o projeto. Temos que ter inteligência, fazer estádios que diminuam de tamanho, depois que a Copa passar, fazer arenas multifuncionais para não ser apenas do futebol. Então, eu diria, Edson, que nós temos procurado de maneira com muito trabalho, muita dedicação, cumprir os compromissos. Eu diria que o caminho é certo e a velocidade está sendo acelerada dia após dia. Edson Santarini, da Rádio Excel, Sra. M, de Salvador, na Bahia. Você tem outra pergunta? Gostaria sim, por favor, Kátia. Ministro, há uma preocupação também, principalmente nós da imprensa, no tocante à responsabilidade na fiscalização, na proteção às marcas e símbolos relacionados à Copa do Mundo, de respeito à exclusividade da FIFA. De quem será a responsabilidade? Do Instituto Nacional de Propriedade Industrial? Ou isso vai ser dividido entre o município, os municípios e os estados? Isso também não pode ocorrer em erro e pode ter problemas no futuro? Veja, Edson, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, como a gente fala a sigla, o INPI, ele é o órgão do Brasil que responde pelo registro, pela anotação de marcas. Essa é a sua responsabilidade institucional. Então, todas as marcas estão registradas, patenteadas no INPI. A lei geral, inclusive, prevê um processo mais sério e mais rápido para o registro dessas marcas licenciadas pela própria FIFA, não é? E o Brasil se comprometeu de protegê-la. Existem organismos municipais, estaduais e mesmo do governo federal, que realizam a fiscalização e cuidam do combate à pirataria, porque o objetivo central é combater a pirataria, o uso inadequado, o uso indevido dessas marcas. Para você ter uma ideia, Edson, ontem eu visitei o Congresso Nacional numa reunião com o presidente da Câmara e de repente alguém me perguntou, mas ministro, a FIFA vai proibir a decoração das cidades do Brasil? A FIFA não vai permitir a reprodução de imagens que façam alusão à Copa do Mundo? Eu falava, veja, o que nós queremos com essa lei é combater a pirataria. É combater o uso inadequado de marcas e produtos da FIFA para oferir lucros a pessoas que não têm autorização. Porque não é razoável que uma pessoa se aproprie de algo que não é seu e ganhe com isso. Porque não tem nada a ver com a decoração das cidades. Quer dizer, então, que a gente vai poder pintar um muro com símbolo? Veja, é da tradição, é da cultura brasileira nós decorarmos as nossas cidades, as nossas ruas. Tem cidades que têm concurso, concurso de qual é a rua mais bonita, mais enfeitada, melhor decorada durante o Mundial. E eu tenho certeza, quando eu falo que a Copa no Brasil é uma Copa brasileira e a FIFA tem entendimento das características da cultura brasileira, eu tenho certeza que a FIFA não apenas compreende como tem entusiasmo. Talvez até valesse a pena a FIFA fazer um concurso com a rua brasileira mais bonita, mais enfeitada, em cada uma das cidades-sede, para mostrar como que a entidade compreende a nossa cultura, valoriza. Porque é isso. Veja, o jogo acontece dentro do estádio, mas a celebração do Mundial acontece no país inteiro. Eu estive na Copa da Alemanha, por exemplo, e o alemão tem aquela imagem internacional do povo sisudo, sério. O que eu vi foi um povo celebrando nas ruas com grande alegria. Então, eu acredito que no Brasil será assim também o momento de celebração. Não vai caber todo mundo nos estádios, então uma parte grande da população vai estar acompanhando nas ruas. Eu creio que a proteção das marcas é importante. A lei tem que garantir instrumentos para isso. O Estado já possui hoje instrumentos de fiscalização para garantir, Edson, que as marcas da FIFA sejam protegidas. Mas sejamos razoáveis. O Brasil tem compromisso com o combate à pirataria e isso será feito e é importante até para a imagem do Brasil. A imagem de um país sério que respeita os contratos, respeita a propriedade, respeita o direito de empresas que nós queremos, inclusive, que muitas delas venham a investir no Brasil. Agora, isso não tem nada a ver com a celebração, com a beleza das ruas, com enfeitar a cidade, que é uma marca da tradição, é uma tradição no Brasil.